A mais Se você aí de casa tava pensando que aqui na MV Automóveis, na Avenida Dom Pedro, no Ipiranga, não tem zero quilômetro? Se engano, tem sim. Eu te mostro Corolla Cross XRE 2022, zero quilômetro, zero quilômetro, quanto, Matheus? 167,900 Dá uma olhada nessa linda Ranger XLT 2021, pra quanto? Pra 209 mil, estado de novíssima É verdade, tem também essa Hilux SRX 2019, aquele preço campeão, vamos lá 238,5 E SW4 2016, SRX e S7 lugares, e o preço especial? 229 Avenida Dom Pedro I, 479 E o telefone, Matheus? 36304359 Venha conferir os seminovos e zero quilômetro da MV Automóveis Vem!